Ó, 2021 foi um ano bom para os cinemas, porque mostrou que os cinemas estão se recuperando muito rápido e tivemos o lançamento de grandes filmes épicos, mas vou falar para vocês que esse ano vai ter filme pra caramba e são filmes para todos os gostos, super herói, blockbuster, terror, animação no vídeo de hoje eu vou falar de 20 filmes que você não pode perder de jeito nenhum e isso vale para mim também, então já vai fazer uma economia, vai juntando seu dinheirinho porque sofre o maço são 20 filmes que vão bombar em 2022 nesse ano então olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 me fala aí, como é que você passou o seu natal, como é que você passou o seu ano novo me fala aqui nos comentários e se você está ansioso para algum dos filmes que estão nessa lista clica no like e me fala quais são aqui nos comentários, porque eu estou curioso Pânico 5, e já vamos abrir a lista com o filme de terror pra falar a verdade, uma franquia clássica do terror, né esse quinto filme promete, já que vai honrar o legado do Wes Craven que iniciou toda essa franquia do Pânico Pânico 5 será uma sequência direta dos filmes anteriores e contará com o retorno de Nave, Campbell, Courtney Cox e David Arquette Ghostface está de volta, e para os fãs de terror, não percam esse filme Pânico 5 estreia no dia 13 de janeiro Morbius, mais um filme derivado do universo do Homem-Aranha isso porque nos quadrinhos o Morbius é um inimigo do cabeça de teia nos cinemas ele será uma espécie de anti-herói interpretado pelo Jared Leto Morbius o vampiro vivo, ele tem poderes como super força, super velocidade, fator de cura acelerado eco-localização, porém, ele tem uma sede insaciável por sangue os efeitos especiais dos poderes do Morbius estão bem legais o filme está interessante e promete grandes conexões com o MCU Homem-Aranha e até o Venom Morbius estreia em 20 de janeiro e no meio da edição desse vídeo, o filme do Morbius foi adiado para 1º de abril Uncharted Fora do Mapa mais um filme baseado em uma franquia de jogos de sucesso que conta com Tom Holland como Nathan Drake e Mark Wilberg no papel de Victor Sully lembrando que o longa não é exatamente uma adaptação dos acontecimentos do jogo e mostra o início da vida adulta de Nathan Drake no filme veremos o jovem Nathan Drake ao lado de Victor Sullivan em busca de um tesouro perdido e do irmão do Drake o Tom Holland já afirmou em entrevistas que é um filme divertido, engraçado e épico Uncharted Fora do Mapa estreia no dia 17 de fevereiro The Batman esse é o filme que eu estou mais ansioso desse ano a minha expectativa está muito grande o Batman agora é interpretado pelo Robert Pattinson mas não se deixe levar para o crepúsculo, o cara cresceu demais como ator o filme mostra o Batman mais nítido de carreira e também o Batman mais detetive que é uma coisa que todo fã que vê no cinema faz tempo o longa contará com o charada como o vilão principal interpretado pelo Paul Dano lembrando que esse charada foi inspirado no serial killer Zodiac então pode esperar um baita de um vilão nível Heath Ledger também teremos o pinguim interpretado por Colin Farrow e uma mulher gato interpretada pela Zoe Kravitz além de tudo isso, o filme está com uma fotografia incrível e uma trilha sonora épica The Batman vai estrear no dia 3 de março Sonic 2 o primeiro filme foi um grande sucesso o suficiente para garantir uma sequência eu não esperava por isso ainda não há muitos detalhes sobre o segundo filme mas sabemos que o Dr. Robotnik estará de volta para atrapalhar a vida do Sonic e que também o filme terá o Knuckles e o Tails e muita aventura Sonic 2 estreia em 7 de abril Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore agora para os fãs de Harry Potter o terceiro filme dessa saga que vem com grandes surpresas o filme será mais focado no Professor Albus Dumbledore e promete colocar ele para enfrentar o Mago das Trevas Grindelwald no caminho eles vão encontrar velhos e novos Animais Fantásticos enquanto entrarão em confronto com a Legião de Grindelwald o que você espera para o confronto de Dumbledore e Grindelwald quais são os segredos de Dumbledore Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore estreia em 15 de abril Doutor estreia no multiverso da loucura o retorno do Mago Supremo agora tendo que lidar com a loucura do multiverso não temos muitos detalhes da história exceto que algo vai desencadear o caos do multiverso e vai sobrar para o Doutor Estranho resolver isso o filme também terá a participação da Feiticeira Escarlate alguns rumores indicam que ela será a vilã principal do filme uma coisa é certa pode esperar uma luta entre Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate além disso o filme terá o retorno de Wong, Christine Palmer, Barão Mordo e a introdução da Miss America Chaves e como o filme está lidando com o multiverso é esperada várias participações especiais de explodir a cabeça e não posso deixar de dizer que quem está na direção do filme é o Sam Raim responsável pela trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire Doutor estreia no multiverso da loucura estreia em 5 de maio as coisas saíram do controle DC Super Pets animação que mostrará os pets dos super-heróis da DC lembra do Krypton, o super-cão? então, ele está de volta junto com sua turma no filme, a Liga da Justiça é sequestrada o Krypton então vai reunir alguns amigos como o Ace para resgatar os heróis e salvar o dia o elenco de voz conta com Dwayne Johnson Keanu Reeves, John Krasinski e mais DC Super Pets estreia em 20 de maio Top Gun Maverick a sequência de Top Gun As Indomáveis um verdadeiro clássico e essa é uma sequência que demorou para sair já que o primeiro filme foi lançado em 1986 o segundo filme tem óbvio o retorno de Tom Cruise ao papel de protagonista mas agora ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor e precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas e claro, vai ter muitas cenas incríveis de voo Top Gun Maverick estreia em 27 de maio Jurassic World Dominion o terceiro filme que vem aí com tudo para completar a trilogia Jurassic World e fala sério filmes com dinossauros são muito legais e divertidos e ainda mais o terceiro filme que vai mostrar os dinossauros no meio do nosso mundo após eles serem libertados no último filme e não é só isso porque o elenco dos filmes antigos lá do Jurassic Park também irão retornar ou seja, o fator nostalgia vai bater forte Jurassic World Dominion estreia em 10 de junho e já estamos praticamente na metade do vídeo e se você não é inscrito aqui no canal eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho para sempre ficar atualizado dos próximos filmes atualizado o futuro da Marvel, o futuro da DC galera, a gente só está no começo do ano vai começar a sair muita coisa aí sobre os próximos filmes então garanto que você esteja inscrito com o sininho ativado e eu já falei de 10 filmes aqui né agora eu vou falar de mais 10 então já vai me falando quais são os filmes que você está mais ansioso me fala aqui nos comentários quais são as suas listinhas de prioridades Lightyear tem animação também e essa é uma animação da Pixar então já é um sinal para você não perder é uma animação que vai mostrar o patrulheiro espacial que inspirou o boneco do Buzz Lightyear é como se fosse uma origem do Buzz Lightyear a animação parece estar muito boa está muito linda lembra até uma vibe Star Wars e é Pixar né galera Lightyear estreia em 16 de junho ao infinito Thor, amor e trovão o deus do trovão está de volta para novas aventuras no espaço um detalhe legal é que o Thor é o único Vingador até um quarto filme enfim o que podemos esperar no filme teremos o retorno de Natalie Portman como Jane Foster mas agora ela não será apenas uma cientista e sim a poderosa Thor já que ela conseguirá erguer o Mjolnir como a Marvel vai trazer o martelo de volta ainda não foi explicado mas está aí a nova Thor também Tessa Thompson retorna como Valkyria e Rainha da Nova Asgard e o filme também contará com a presença de alguns dos Guardians da Galáxia só que o destaque mesmo vai para o Christian Bale que está confirmado no filme como o vilão Gore e o Carniceiro dos Deuses pois é meus amigos o Batman está na Marvel Russell Crowe também está no filme como Zeus esse filme promete vai ser muito épico deve seguir a mesma pegada do Ragnarok só que ao extremo Thor, amor e trovão estreia em 7 de julho Adão Negro a nova hierarquia de poder da DC chegou com The Rock finalmente esse filme será lançado e promete ser um dos grandes destaques do ano não temos muitos detalhes da história mas sabemos que o filme contará com a sociedade da justiça podendo até enfrentar um anti-herói protagonista o filme vai apresentar o Adão Negro que futuramente pode fazer crossover com Shazam e até o Superman Adão Negro estreia em 28 de julho Missão Impossível 7 o sétimo filme dessa franquia e lembrando que o oitavo já está confirmado para 2023 o sétimo filme promete trazer um arco emocionante dos personagens e muitas cenas insanas de ação ao estilo Tom Cruise fazendo elas Missão Impossível 7 estreia em 30 de setembro Homem-Aranha através do Aranhaverso agora um combo para quem gosta de animação super-herói e Homem-Aranha a continuação do Aranhaverso aquela animação muito aclamada que tem o Miles Morales, Spider-Gwen e outros Homens-Aranhas o Aranhaverso 2 promete expandir mais ainda o Aranhaverso trazendo aí o Homem-Aranha 2099 e muito possivelmente vários Homens-Aranhas e Mulheres-Aranhas além do retorno do Miles Morales e a Spider-Gwen essa animação vai vir com tudo Homem-Aranha através do Aranhaverso estreia em 6 de outubro Halloween Ends o terceiro filme da nova trilogia Halloween e ao que parece o último filme dessa franquia de terror foi falado que esse terceiro filme terá um tom diferente dos dois filmes anteriores e que também veremos o confronto final de Laurie Strong e Michael Marys e aí, será que o serial killer Michael Marys finalmente terá seu fim? Halloween Ends estreia em 13 de outubro The Flash o filme que vai explorar o multiverso DC e assim como o Doutor Estranho 2 The Flash promete ter várias participações especiais o filme vai ser levemente inspirado no arco Flashpont e terá o retorno de Ben Affleck como Batman e o Michael Keaton também voltando como Batman além de uma nova Supergirl mas galera, isso é só o começo o filme deve ter mais heróis além disso tudo o filme do Flash vai vir com uma grande responsabilidade de reconfigurar o universo DC nos cinemas The Flash estreia em 4 de novembro Pantera Negra Wakanda Forever esse filme vai ser emocionante porque vai mostrar o legado do Shadowick Buzzman e qual será o futuro do Pantera Negra no MCU já sabemos que não irão substituir o ator ao que parece o Tichala vai de fato morrer no filme e o manto do Pantera Negra vai ser passado para a Shuri mas ainda não tem nada confirmado o que está confirmado mesmo é que o filme vai explorar muito Wakanda e aí tem rumores fortes ao que tudo indica o Namor estará nesse filme também Pantera Negra Wakanda Forever estreia em 10 de novembro Aquaman O Reino Perdido o primeiro filme foi um grande sucesso fazendo mais de um bilhão na bilheteria claro que ia ter uma sequência no segundo filme um poder antigo vai ser libertado por causa disso o Arthur terá que fazer uma aliança com um aliado improvável para proteger a Atlântida e o mundo da devastação irreversível provavelmente é encontrar esse tal Reino Perdido esse ano a DCV com tudo The Batman Adão Negro The Flash Aquaman quatro filmes só no cinema ainda tem os da HBO Max mas aí é assunto para outro vídeo Aquaman O Reino Perdido estreia em 15 de dezembro Avatar 2 agora para ensinar o ano com chave de ouro a sequência mais aguardada de todos os tempos uma das sequências que é o Avatar 2 o primeiro filme foi lançado em 2009 faz muito tempo já o segundo filme deve expandir seu universo e explorar mais o planeta Pandora o filme também deve ter uma pegada de se passar debaixo da água já que boa parte das cenas foram filmadas literalmente debaixo das águas o James Cameron volta nessa sequência ele parece ter feito um trabalho espetacular nesse filme e Avatar 2 será o primeiro filme exibido em 3D que não vai precisar de óculos surreal né Avatar 2 vai revolucionar os cinemas vai ser uma experiência incrível assistir esse filme e lembrando Avatar 3 Avatar 4 e Avatar 5 já estão confirmados para os próximos anos enquanto isso Avatar 2 estreia em 15 de dezembro sim no mesmo dia que Aquaman 2 eu diria que um dos times vai acabar sendo adiado eu apostaria no Aquaman 2 lembrando que como a pandemia não acabou algumas datas dos filmes ainda podem sofrer mudanças mas eu mantenho vocês atualizados é só você estar inscrito com o sininho ativado e também me siga lá no Instagram que eu também falo as coisas vai lá pro Instagram e começa a me seguir e agora me fale quais são os filmes que você está mais ansioso de todos eu falo aqui galera que eu estou ansioso para todos esses filmes só que os que eu mais quero ver disparado é The Batman Doutor Estranho 2 e Avatar 2 esses filmes galera eu estou ansioso demais esse vídeo vai chegando ao fim mas tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir até a próxima falou